A Nive é uma empresária de 36 anos que fundou a sua agência de marketing digital em 2020, naquele período que teve a pandemia. Então vendo que as empresas tinham que migrar para o digital, eu tive uma ideia. Vamos fazer então alguma coisa para ajudar esse pessoal? Então foi aí que eu criei a SM House. Nosso foco aqui são empresários e empresas que precisam de uma força ali no seu marketing digital. E o que isso enquadra? A gente atua com o embalde marketing, o SEO e tráfego pago. Então esses são os fortes da SM House. Tudo pensado ali no DNA do cliente e como que a gente pode fazer isso com a personalidade dele. O maior desafio que eu enfrentei foi a prospecção de clientes. A Hero apareceu em uma busca que eu estava fazendo ali na internet. Ainda não tinha ideia se eu ia para algo físico ou online. Depois que eu vi e até tentei também com outros parceiros estar presente ali no físico, eu vi que para mim não dava certo. Então eu quis ir sim para algo online. E foi aí que a Hero me conquistou. Como o meu público-alvo são empresários, eles são muito rígidos na qualidade e eficiência do serviço. Então eu identifiquei que colocando ali o apartamento que eu morava já não estava dando muito certo. Eu não estava conseguindo trazer aqueles clientes de alta renda que eu tanto queria. Então depois eu mudei para o escritório e aí o cenário mudou. Bom, o escritório virtual ajudou a melhorar a imagem através da credibilidade. Então identificar que eu tenho um escritório hoje me proporciona poder alcançar clientes de auto ticket. Coisas que dentro do meu apartamento eu não poderia jamais, porque essa credibilidade não passava ali pelo meu cliente. Meu conselho para você amigo empreendedor é regularize seu CNPJ, regularize a sua empresa se você quiser atingir outros níveis de cliente. Sim, indicaria muito a Hero. É um escritório assim que me atendeu super bem. Conseguiu tirar as minhas dúvidas todas da contabilidade. Me recepcionou documentos ali com forma muito ágil. O suporte também foi muito rápido. Se eu precisar hoje de uma sala amanhã eu já tenho essa disponibilidade também de ter essa sala independente de onde eu esteja. Então para mim eu indico muito. Tchau. 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 Tchau.